Confira agora neste vídeo exclusivo como ficou a classificação dos pilotos e construtores após o GP da Emília-Romanha no circuito de Imola, ocorrido no domingo dia 24 de abril de 2022. Leclerc é o líder com 86 pontos, Verstappen em segundo com 59, logo atrás vem Pérez com 54, Russell em quarto com 49, Sainz em quinto com 38, Lando Norris em sexto com 35, Hamilton com 28, Bottas 24, Ocon 20 pontos e Magneto com 15 pontos para fechar o top 10. Daniel Ricciardo aparece na 11ª colocação, Tsunoda 12º, Gasly só na 13ª colocação, Vettel em 14º conquistando seus primeiros pontos em Imola, Alonso só na 15ª colocação com apenas 2 pontos, Sheena, Albon e Strogonoff com apenas 1 ponto, Schumacher e Latifi ainda não pontuaram. Comenta aí, alguma surpresa na classificação dos pilotos para você? Agora vamos para a classificação dos construtores, Ferrari em primeiro com 124, Red Bull somou quase 60 pontos em Imola e aparece na 2ª colocação com 113 pontos, Mercedes em terceiro com 77, McLaren em quarto com 46, Alfa Romeo em quinto com 25, logo atrás vem Alpine com 22, Alfa Tauri com 16, Haas com 15 pontos, todos de Magnussen, Aston Martin saiu da lanterna e soma 5 pontos agora, e Williams na última colocação com apenas 1 ponto. Se você perdeu a corrida em Imola, assista ao nosso exclusivo resumo dinâmico dos melhores momentos, clicando no card aí na tela ou nos links na descrição. Curtiu? Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar para os amigos ficarem antenados no campeonato. Treta F1, informações da Fórmula 1, direto e reto pra você. Até já! Tchau!